E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo galera Plants vs Zombies, Garden Warfare e galera tivemos DLC nova aí do Plants vs Zombies com novos personagens uma galera nova aí, várias coisas novas para o jogo e cara ficou muito legal, muitos personagens legais mas está aqui ó, você pode ver na tela, tem uma planta alienígena, um cacto de jade, uma planta carnívora doida temos um novo modo, modo ladrões de taco, eu vou fazer uma gameplay para vocês, muito legal esse modo, bem divertido só coisa legal e totalmente grátis, isso que é o mais interessante e o mais legal cara, porque a empresa está tomando essa atitude de sobreviver das moedas né, você pode comprar moedas na loja e não cobra pelas DLCs, isso é muito legal porque você compra o jogo e tem diversão 100% né, consegue ter um aproveitamento total do game o certo é realmente ser dessa forma né, todas as empresas tinham que tomar essa atitude e aí de repente trazer microtransações, sobreviver disso né, e trazer as DLCs de graça né E qual personagem eu vou trazer novo? Galera, como teve DLC, personagem novo, então eu vou trazer primeiro os personagens novos da DLC né, que todo mundo está curioso e quer conhecer A gente vai começar com o soldado centurião, eu curti muito, muito estiloso esse personagem e eu acho ele muito legal também para jogar, sensacional, ainda não liberei nenhuma melhoria mas em breve eu devo liberar alguma coisa aí e vou fazer gameplay com esse cara vamos procurar uma sala aí e a gente se vê na gameplay Novo modo, ladrões de taco, mapa mansão do zumbão, bora lá eu vou jogar, eu quero jogar de zumbi cara, vai ser zumbi, vamos trocar aqui para soldado centurião, um novo personagem aí da DLC, bora lá Tem nenhuma habilidade Vamos jogar purim mesmo, tem nenhuma habilidade Vamos lá, a gente tem que levar o taco até essa nave aqui ó meu irmão, nave top hein O gráfico parece estar até melhor, bora lá Olha que engraçado velho Vamos lá, a gente tem que capturar o taco, é como se fosse um capture the flag, tem um cara ali já ó Olha para o saco já ó, ô louco, esse head é bom hein É como eu disse, parece um capture the flag né, você tem que pegar o taco e levar até a base lá, até aquela nave Por que o centurião é bom? Caraca, tem um cara aqui me atirando e eu nem vi velho Porque ele tem um dano razoável, mediano né E assim que você atira a flecha de fogo O inimigo fica com 5 de dano, ele leva 5 de dano por causa do fogo né Ele fica pegando fogo e leva 5 de dano depois Continua levando né E o que me parece é que a cada tiro que ele leva É mais 5 de dano de fogo né Então é muito interessante, você dá o tiro no... Olha a planta ali ó Você dá uns 30 tiros no cara e o cara continua pegando... Matar geral Nossa, não matou cara Ali, você viu que o cara continuou tomando dano né De fogo Eu estou levando tiro de algum lugar velho Deixa eu ver o taco ali ó O cara pegou o taco Vamos proteger ele Apesar que eu estou na alma Aqui, 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 aqui Sai, 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 sai Voa A gente vai morrer 5 de vida Tem que proteger o cara do taco ali, ali, ali ó Caraca, eu estou com pouco HP Senão eu ia lá Quanto cara ali velho Vai, vai, vai O cara vai levar o taco lá pra nave Tem um cacto ali ó Não, uma planta Voa, voa Ah moleque bom Cadê a planta? Onde é a planta velho? A planta sumiu Tá ali ó Nossa, duas plantas Ah, conseguimos Olha lá Foge não Agora eu te pego Boa Assistência Levamos um cacto aqui Que eu fiquei De novo na alma Não sei se eu vou lá pegar o taco Já pegaram o taco de novo velho Vai lá soldado Ih, morreu Vamos dar cobertura Cara, vou fazer uma loucura aqui Segura a plantinha Nossa, esse head é bom Vai, vai, vai Matar os dois Matar os dois Nossa, não matou Não matou Vai, vai, vai Opa, corre Corre, head Corre, head Não seguiu na gente não Ali, ali, ali O taco voltou lá pra Pra base deles lá O negócio fica louco aqui na base Perto do taco Ali ó Eu vou tentar pegar o taco uma vez Pra vocês verem Quem ainda não viu Senta o dedo, meu irmão Sai atirando que nem um louco Corre, corre, corre Ah não Plantinha Porra Morreu Vou renascer logo Partiu lá pro taco Vou pegar o taco uma vez Tem esse negócio aqui Que a gente pode Invocar um zumbizinho Vou invocar esse zumbizinho aqui Nossa, já tem cara aqui Morre, morre Matamos Tem um cara com um taco aqui Vamos proteger ele Cadê? Amigo Foi pra lá Foi pra lá Cadê a planta? Vixe, pegou o cara ali Boa, head Ih, mais um taco entregue Pra espaçonave Lá pro OVNI, né Eu vou tentar pegar uma vez Esse taco aí, velho Eu sei que eu vou morrer Mas eu vou pegar esse taco Pô, o cara não morre, velho Morre, capeta Ele vai tentar pegar aquele zumbi ali, ó Pô, pá Para o meu kill, velho Nossa, uma planta ali Ai, ai, ai Foge, foge Ah, morri, cara Esse raio solar do girassol é muito forte Dá raiz, amiguinho Isso aí, meu irmão Com pouca vida Bora pegar o taco assim mesmo Ai, ai, ai Quase fui Como assim, velho? Eu derrubei um cara na fumaça, velho Ali, 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 ali E o tiro do centurião é muito rápido Se dá tiro muito rápido com ele Ô, louco, hein Tem uns caras tudo off ali, ó Vamos pegar e meter o pé Pega e mete o pé, meu irmão Vai, 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 vai Corre, corre, corre Ah, já me acertaram, velho Não, 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 não Corre Não deu Fail Tem que ter cobertura Não adianta, cara Pra você pegar o taco Tem que estar o time lá Pra te ajudar Vamos lá Ó, já pegaram o taco Tá vindo, hein Quando tá roxinho ali É porque já pegaram o taco E tá indo lá Pro OVNI, né Vamos zumbi aqui Disfarçado de planta, cara Nossa, que burro Entrou uma fecha No meu tiro, cara Tem um de plasma aqui, ó Vai morrer, vai morrer Vai pro saco Vou atrás de tudo, desgraçado Cadê? Pode não Vai morrer Como assim, papai? Para o meu kill, velho Levando tiro Nossa, uma planta Nossa, que sorte, velho Toma Cadê o cara do taco, velho Ah, já levou E nós ganhamos Levamos os três tacos Lá pro OVNI Show de bola Vitória do time masculino Claro, né Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa cena épica Aí dos zumbis Mexicanos Originais do México, né Pode ver que são mexicanos puros, né Obrigado por ter assistido esse vídeo, galera Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da PSN Games DF O link tá na descrição Com 5% de desconto em jogos e consoles Acesse lá que vale muito a pena Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui O louco, cara Zumbis mexicanos Só foi fogo, cara Clique e confira os três super vídeos em destaque no canal E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se e fique por dentro dos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí